Tomou no pé, dois na... Ó, prende essa daqui, ó. Não tá com cinco, Galo. Ó, prende essa jogada aqui, garotinho. Prende essa jogada aqui, ó. Ué! Aqui, ó. Tá vendo? Essa jogada aqui, ó. Ué. Caramba! Prende aqui, ó. Ai, tu vai varar daí? Aqui, ó. Tá vendo? Ah! Isso é muito dinheiro, eu tô com o meu comete, tô com a minha cá, tá aí, cara. Venha conhecer o Feirão de Skins. Uma das maiores comunidades do mundo de comércio de skins de CSGO. Acessando o link aqui embaixo, você tem acesso ao Facebook e também ao Telegram do Feirão. Ambas as comunidades são gratuitas e você consegue comercializar diretamente com a outra pessoa, garantindo, assim, um preço justo. Participe já! Caramba, o Kerrigan 11 barra 5, né? Ah, seis. Caramba, o Kerrigan 11 barra 5, né? É muito da hora, tá aí! Minha porta, minha porta. Mugi, conta até três e entra. Um, dois, vai. Tô cheatado, Mugi, relaxa. Relaxa, Mugi, eu tô cheatado. Fica tranquilo, Mugi Johnson. Fica tranquilo, Lugeta, que essa alpa aqui tá até lagueada. É, pô, até o velho Vamp, gente, tupiu. Aqui? É, aquele dia da Stock Car, pô. Ah, cara, mano. Eu tô te defendendo, pô. Tô falando que até o velho Vamp entupiu, pô. Não, é free let total, Límas. Não, não é free let total, assim, né? Ela não tá ouvindo muito, que ela entope mais mesmo. Mas entope pra todo mundo um pouco. Tá. Não, é free let total. Free let total, sai. Eu tô te defendendo, pô. Quem me defendendo? O Gal que tá falando. O Gal que tá falando que a Lene... Pra todo mundo. O Gal, pô. O Gal que tá falando aí. Bate nele, bate nele. Bate nele, pô. A porte do Ferrovi ao vivo. O bagulho é a mais. Um dia eu chego lá. Um dia eu chego lá, tá? Mas o bagulho é a mais, mano. Sabe aqueles carros que faz... Que o barulho é bem fininho. Sabe aquele espelho de véia? Que faz... É igual o dele, mano. Se o bagulho sai arregando... PÁ! Estoura. O bagulho é louco, tio. Ele vai entrar lá, não vai lá. Ele vai entrar lá, não vai lá. Nossa, tá, 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 tá avançado. Recuou pro Bomb. Pode ir. Faleu. Isso, mano, tá muito alto, véi. Ele tava ali em cima. Ele tava em cima. Na tua direita aí, chefe. Vamos ver o Batman. Aí, Unimia, vamos ver o Batman. Falei, beleza, velho. Eu aceito ver o Batman enfiar a porrada em alguém. Pergunta como eu saí do cinema, velho. Saí do ponto, velho. Uma porrada em ninguém, Apocão. Não, mas a ideia é boa. Mas foi mal trabalhado. Por isso que eu deixei 7. Pô, diálogo é meio fraco. Eu não entendi nada. Eu não entendi o final também. De resto, é bom. É foda. É foda, velho. É foda, velho. Fechou. E eu vou falar pra vocês, velho. Pode ser que você não consiga entender. Mas a FURIA é o melhor que a gente tem. Tá ligado, velho? É o melhor que a gente tem. Concordo. Tá ligado? Os caras tá lá cometendo um monte de erro. Mas os caras tá perdendo 16, 14. E ainda teve um monte de chance. Então, calma. Tá ligado, velho? Calma. É um rolê que, pô, é o primeiro jogo do campeonato. Os caras tão aí. Nós não perdeu de 15 a 0, 16 a 0. Tá ligado? É, são coisas que os caras ajeitam. É os caras trocar uma ideia e falar, pô, vamos ajeitar isso aqui. Se a gente ajeitar isso... E, ó, é numa conversa os caras ajeitam isso daí. Agora, a gente viu um monte de time horroroso. Que não tem chance nem contra time top 20 do mundo. É calma, rapaziada. Calma. Tá ligado? A gente não viu um time horroroso. A gente viu um time que cometeu um erro. Tá ligado? Só isso. Mano, vai dar amassado, vai dar amassado. Acabou! Acabou! Alguém clifa! Alguém clifa! Acabou! Acabou, mano! Acabou, 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 acabou. 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 O que você tá fazendo? 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 Ó, como matar o cara da janela aqui, hein? Chegou aqui, é minhô e agachou e deu Não passou ninguém, não passou ninguém Liga Alpsetei um default Alpsetei em cima do botão Tá fraco Batatinha tá meio broxa, cara Você quer saber a real? Batatinha tá meio broxa Isso é o que eu posso falar Eu já tô falando muito, já Já tô falando muito A idade é a idade pesou Batata murcha, velho Cheia de óleo, cheia de óleo e murcha, cara Tá osso Eu vou falar pra você Que eu aprendi que a gente só tem duas Com certeza na vida, galera Uma é que a gente vai morrer E a outra é que você vai broxar um dia Mistério Que a gente vai rir junto disso daí Ó, não tem como perder nesse pixel Pode vim Pode vim Vou explicar pela última vez Um microfone Eu tô aqui ó Quero mutar o TS A live A live A live A live No Neymar Tá jogando comigo Eu aqui ó Mutei Eu vou dizer Caralho Neymar é muito ruim Caralho Neymar boa Jogou demais Vou botar o chat E aí chat Amo vocês Eu vou te mudar Um palato pra mim Vai cair Boa Olha lá Que porra é essa véi Eu quero que voltou Ah não Acabou tudo então viu Essa aqui dá pra clipar hein Pia Oi Cara eu não ia brincar com uma coisa dessa Por mais que pareça Gosto de movimentação É? Eu tô uma fera né Eu tô uma fera na move Ó tem Passou 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 Major, afinal, afinal. Ah, esse cara tá maluco. Esses caras estão segunda-feira, cara. Ô, Lucas, é segunda-feira. Não, não. E eu falo mais. O Fallen vai peidar na tanga para a Tronautas campeão do Major. Vai tomar, não lembra, cara. Mas vai tomar, sabe aonde, não lembra, Lucas. Ué. Isso é verdade. Não, não, não. Não pare o que fala. Go, go, go. O melhor nisso é o sol, sol, sol. Eu amo esse flow, tipo slow, slow, slow. É no show, é no go, é no campo, jo. Eu sigo nesse clube. Go, go, go. Pela vibe que eu tô. Sem descanso eu vou. E só quando eu morri pode ser...